É maravilha, né? Meu materno, faz uma roça pra mim Tô vendo que a galera aí gosta de uma roça, né? Ô, Massuro! Bem-vindas, obrigada pela presença, viu? Cozou-se aqui O negócio é o seguinte Ricardo, meu filho Eu fiquei sabendo o seguinte Que essa coisa é a questão mais mentirosa Dois do filho Homens, vocês conhecem? Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar? Não para não Não para não A gente fica meio contínua e simpática Mas eu não para não, né? Não tem como negação, né? Arroça, pernazinho Arroça, arroça Simbora, rocha, perna, minha vida Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar? Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar? Eu já fiz uma promessa e 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 eu já fiz uma E a galera que só tem mudança que lida Mas eu tenho que fazer só no formato Já que só vou começar a se perder Não gosto pra viver Mas eu sei que faz mal o que se ver Só mais hoje e amanhã Não dá não derrubar Mas eu sei que faz mal o que se ver Só mais hoje e amanhã Já fiz uma promessinha Pra me ajudar a pagar Deus me fez uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas eu já vou Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas eu já vou Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou, amanhã eu vou parar Na loja, na loja Eu vou parar, eu vou parar Só mais hoje e amanhã Eu vou parar, eu vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá não derrubar Mas eu sei que faz mal o que se ver Só mais hoje e amanhã Não dá não derrubar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas eu já vou Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas eu já vou Eu vou parar, eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar Eu só tenho uma festinha Que a galera me chama Casalento, batizado, tomado no aniversário Até só te beber, tô pronta pra beber Mas eu sei que faz mal o que se ver Só mais hoje e amanhã Não dá não dá não dá não Mas eu sei que faz mal o que se ver Só mais hoje e amanhã Não dá não dá não dá não Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas eu já vou Eu vou parar, eu vou Eu só vou beber, mas eu já vou Eu vou parar, eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas eu já vou Eu vou parar, eu vou parar Quem gostou da fitinho pra gente Eu vou parar, eu vou parar